Deixa eu falar agora de uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco que capotou na PS-120, no trecho da rodovia que fica perto do sítio Barra do Timbó, em Belém de Maria, na zona da Mata Sul de Pernambuco. O acidente foi provocado porque o amortecedor dianteiro do veículo quebrou e o motorista perdeu o controle. A Polícia Militar informou, por meio de nota, que um policial do 10º Batalhão fazia a condução da viatura, que havia saído de uma revisão mecânica em Caruaru. O policial não ficou ferido e não precisou de atendimento médico. A Polícia Militar disse que está tomando as medidas administrativas pertinentes quanto à viatura e prestando toda a assistência ao policial militar envolvido no acidente. Deixa aí, meu querido, as imagens da viatura, porque eu vou comentar que já era para a gente ter falado aqui na tela da cidade sobre essa questão. As viaturas da Polícia Militar de Pernambuco, e não é de agora não, já é um problema antigo. Vão para a locadora fazer o reparo e voltam pior. Isso são relatos dos próprios policiais militares. A viatura vai para a locadora resolver um problema, fazem o paliativo, e quando voltam, voltam pior. Olha aí, foi para fazer o reparo. Quebrou o amortecedor. Aí você já pensou se um policial desse sofre, né, em dano mais sério, graças a Deus que não aconteceu nada e que continua assim sem acontecer. Mas se porventura acontecer, quem é que vai se responsabilizar? É um problema sério essa questão da manutenção das viaturas da Polícia Militar de Pernambuco. Está na hora de rever isso aí. Porque estão brincando com a vida dos policiais militares que estão conduzindo essas bombas. Porque essas viaturas, quando rompem a locadora, faltam a desgraça. Faltam pior do que já estava. E todo mundo sabe aqui o que eu estou falando. Resolveu o problema que é bom, até agora não resolveram. Vão esperar um policial morrer? Tentam uma bexiga dessa? Ficam fazendo arranjo? Vocês estão brincando com a vida dos policiais, é? Vocês estão brincando? Vamos levar isso a sério? Tudo bem que tem que levar para a locadora para ajeitar, mas tem que ajeitar. Não é fazer o paliativo, não. Eu vou lhe dizer, viu? É um bocado de viatura reserva, meu Deus do céu. Agora, eu espero, eu espero, de todo o meu coração, que o policial não seja responsabilizado pelo dano causado na viatura. Porque na Polícia Militar, muitas vezes, acontece isso. Botam, né? Botam o policial para pagar o conselho. Eu já vi policial que estava com a viatura, a viatura bateu o motor, ele teve que pagar? Vocês estão por fora, rapaz, o que acontece? Vocês não sabem da minha surpresa, como dizia a minha avó. E olha que a viatura saiu do conselho. Bom, eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar.